Então a gente vai esperar, então, o João e a Dana mais uns cinco minutinhos, né? Pra ver se eles entram. Hoje a aula é dançando também? Ela tá dançando a coreografia de Mamamoo. Olha, ela viu até que coreografia que é que você tá fazendo, tá certo? É Mamolândia, é Mamolândia. Ela tá funcionando direitinho, então, porque se a Bia reconheceu. Eu vou deixar separadinho aqui um vídeo pra vocês. Muito legal. O que que é muito legal? Meu, foi muito legal. Que bom que você gostou. Deixa eu fazer um teste com vocês. Aproveitando que eles não estão ainda. A gente vai testando algumas coisas. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, sim. Vocês escutam esse vídeo? A água evaporava, então, a armada... Você está escutando o áudio dele? Era muito quente, a água evaporava imediatamente. Eu não. Cito de evaporação e precipitação, após milhões de anos, a terra se esfriou. Então, a água da chuva... Ah, eu queria muito que vocês viessem esse vídeo. Como é que eu faço, será não? Bom, dá pra eu... Eu tô escutando o que é evaporação. Alguma coisa da evaporação. Ah, tem legenda. Ótimo. Eu ponho e a gente vai falando, vai vendo a legenda. Ele é curtíssimo, ó. Tem dois minutos e cinquenta e um. Ele é bem curtinho. Só pra vocês terem uma noçãozinha daqui. Então, fechou. Então, a gente põe com legenda. Então, tá. Vamos tentar ligar de novo, então, para o João e a Dana. Pra termos todos aqui. O João falou, né? Que tava... Ele falou ok pra mim? Ele não falou nada de... Ele falou que eu não fui lá, da licença. Ah, é? Deixa eu dar uma olhadinha. Ah, mas ele não falou nada. A gente combinou. Bom, tudo bem. Eu falo aqui pra ele. Não tem problema. Ele vê depois a aula pelo YouTube. Por isso que é bom a gente ficar até gravando, né? Porque daí tem que ver depois a aula pelo YouTube. Nossa, tá muito frio, professora. Tá frio? Aqui não. Tá. Tá muito frio. Aqui tá de boa. Então, eu sou o que tá aqui, né? Você tá em Sorocaba, Luísa? Eu tô em Sorocaba. Ela tá morrendo de brilho, tadinha. Travou, prof. Ela ficou travada. Prof. Clarice. Professora. Travou. Meninas. Meninas. Oi. Sim, Dan. Tá tendo aula agora. Tá tendo aula. Tá tendo aula. Dana. Oi, Dana. Oi. Oi, Dana. A Dana entrou também agora. Oi, Dana. Então, acho que estão certas, né? Porque o João não vai conseguir entrar. Então, vamos lá. Vamos iniciar nossa aula. Vocês estão vendo a minha tela? Tá tendo aula. Aham. Sim. Então, ótimo. Então, vamos lá. A gente vai dar início, então, ao nosso segundo semestre. A gente agora vai fazer essa dinâmica de aula pelo Skype, né? Que vocês escolheram essa. Eu dei a opção pra vocês de aula no YouTube, aula no Skype. Vocês escolheram aula no Skype, mas fiquem à vontade pra mudar a qualquer momento, se vocês acharem necessário. Eu vou ver a carinha de vocês aqui. Quando vocês falarem, vai aparecer aqui pra mim. Luísa, fala alguma coisa. Oi. Tudo bem, profe? Aqui eu. Apareceu. Então, quando vocês quiserem falar alguma coisa, podem falar aí que eu paro o que eu tô falando aqui, escuto vocês. Vocês vão aparecer aqui no cantinho. Hoje, eu não vou dar nenhuma atividade pra vocês. A atividade de vocês é participar da aula e ver depois a aula no YouTube. e dar uma olhadinha na apostila também sobre a temática, tá bom? Professor, é a apostila 2? A gente não tem a apostila 3. A gente não tem a apostila 3? A gente não tem a apostila 3, profe. Eu já tenho. Vocês não têm no sistema ou vocês têm? Eu tenho. Na verdade, né? No sistema, eu não tenho. Quando vocês tiverem na aula física, aí vocês dão uma olhadinha na aula física. Mas vocês conseguem vendo no sistema. Olha, tem um gato na aula, gente. Ai, meu querido! Ó, a gente pode ver aqui, ó. Eu abri a apostila aqui pra vocês, pra vocês verem o videozinho comigo depois. Aí a gente dá uma olhadinha. Eu já tenho aqui o sumário de vocês, pra gente conseguir conversar um pouquinho sobre ele. Agora, esse aqui é o sumário de vocês, da unidade 3, que chama Teorias de Origem da Vida e Organização Celular. Então, a gente vai falar sobre essas temáticas até a nossa prova mensal. Então, essa é a matéria da nossa prova mensal. São esses três temas. Essas aulas são bem legais. Eu acho que vocês vão gostar bastante. Que é o tema... Esse assunto me lembra de história. Sim. O que vocês estão vendo, história? A gente já viu, né, sobre os primeiros seres humanos existirem aqui na Terra. Ah, não. A gente vai falar sobre os primeiros seres vivos. A gente vai mais fundo ainda. Nossa. Esse tema 1, a gente começa a falar sobre os primeiros seres vivos, que são as teorias de origem da vida, né, que a gente tem várias teorias. A gente vai conversar sobre elas, vai ver como que essas teorias foram sendo criadas no decorrer da nossa evolução, né. Aí, aqui no tema 2, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é um ser vivo. A gente vai falar da composição química, metabolismo, organização celular. E daí, o tema 3, a gente vai adentrar daí na descoberta da célula e na teoria celular. A gente vai daí entrar nas células. Então, a gente está caminhando para chegar no corpo humano. Temos que entender primeiro como surgiu, é, como surgiu todos os seres vivos. Então, vamos lá. A gente vai começar o tema 1 hoje. A gente não vai terminar esse tema 1, tá bom? A gente vai só começar ele. Porque é bastante informação. Então, a gente vai falando aos poucos para a gente ir entendendo aos poucos. Ok? Ok. Ok. Então, tá. Então, vamos lá. Eu queria começar com vocês com aquele videozinho. Vamos tentar ver se a gente consegue ver o videozinho. Porque daí a gente fala sobre essas imagens. Vocês vão ter que ler, que eu acho que vocês não vão conseguir escutar. Pera aí, que eu estou tentando tirar aqui. Vocês não vão conseguir escutar. Então, vocês vão ter que ler a legenda. Mas daí a gente vai falando sobre ele. A gente vai conversando, ó. Vocês estão vendo toda a minha tela, né? Sim. Sim. Vamos lá. Sim. Meogar. Com a terra, a temperatura era muito elevada e os vulcões desferiam diversas substâncias na atmosfera. Além disso, a Terra era atingida por muitos meteoritos que possivelmente transportavam grande quantidade de água. Com a alta temperatura, a água evaporava e, então, formavam-se densas nuvens que produziam chuvas intensas com muitos raios. Mas, como a superfície do planeta era muito quente, a água evaporava imediatamente. Devido a esse ciclo de evaporação e precipitação, após milhões de anos, a Terra se esfriou. Vocês estão conseguindo entender até aqui? Sim. Então, falou que a Terra era muito quente, tinha altas temperaturas, porque a gente não tinha nenhuma camada atmosférica para filtrar esses raios do Sol. Então, ela era extremamente quente, tinha muita erupção vulcânica, então, isso esquentava mais ainda. Tinha muita incidência de meteoritos, de meteoros na Terra, então, isso também fazia com que a temperatura fosse muito alta. E a água, ela chovia e nem chegava a se liqueficar, não virava líquido, né? Ela já evaporava de tão, tão quente que era, não dava nem tempo dela virar líquido. Ela já virava gás de novo, já subia para poder virar chuva de novo, já virava gás de novo, nem conseguia chegar até o solo de tão quente que era. Vamos continuar. Então, a água da chuva passou a se acumular nas depressões do relevo, formando os primeiros oceanos. A energia das descargas elétricas, os raios e a radiação do Sol favoreceram reações químicas entre os gases que formavam a atmosfera da Terra Primitiva. Provavelmente foram essas reações que deram origem às primeiras moléculas orgânicas simples, como os amiznoácidos. Com base na teoria formulada pelos pesquisadores Oparin e Aldani, essas primeiras moléculas orgânicas teriam se agrupado formando moléculas maiores, como os poliocertídeos. As macromoléculas em solução teriam formado estruturas com o interior isolado do resto do ambiente, os coacervatos. Alguns cientistas acreditam que o primeiro ser vivo tenha se originado quando os coacervatos adquiriram certa complexidade, como o desenvolvimento de material genético e a capacidade de se reproduzir. Eles são considerados os ancestrais de todos os outros seres vivos que surgiram por meio de um longo processo evolutivo. Apesar de a teoria de Oparin e Haldane ser uma das mais conhecidas, existem outras hipóteses sobre a origem da vida na Terra. A teoria da panspermia cósmica, por exemplo, propõe que os seres vivos não se originaram na Terra, mas em outro local do espaço sideral foram trazidos por meteoritos. Apesar de esse código não esclarecer como a vida surgiu, ela passou a ser defendida por alguns cientistas após a descoberta de moléculas orgânicas em meteoritos que caíram em nosso planeta. Bom, então depois da pausa que eu fiz, a gente viu então que esse processo de evaporação da água e precipitação foi esfriando o planeta Terra, né, e nesse processo de esfriamento, aí assim a água conseguiu virar líquido e conseguiu formar os oceanos. Então foi aí que a gente conseguiu ter água aqui no nosso planeta Terra, então formou-se os oceanos, e daí nessas descargas elétricas que aconteciam, porque tinha muita chuva, então tinha muita descarga elétrica, muito raio, foram surgindo daí algumas, como que eu posso dizer, alguns seres não vivos, né? Vocês entenderam isso do vídeo? Sim. Algumas moléculas, né? A partir dos gases que tinham na atmosfera, o melano, o ônibus, o hidrogênio e o vapor de água, a partir desses gases, esse oceano virou como se fosse uma sopa de letrinhas, que ele foi combinando todos esses gases, todas essas moléculas, e daí foi criando os aminoácidos, que são moléculas que vão daí originar as proteínas, e essas proteínas que deram origem aos coacervados, que são também seres que são aglomerados de proteínas, e esses coacervados com as mutações, ele surgiu, o material genético nele, que daí sim ele pode ser considerado um pró-bionte, e o primeiro a surgir no planeta Terra. Tá? A gente vai ir falando sobre isso no decorrer da aula, tá bom? Mas vocês entenderam isso do vídeo? Sim. Sim, meninas? A gente vai falando sobre isso. Mais ou menos. A gente vai falando sobre isso ainda nas teorias, eu vou explicar direitinho essa teoria, e a gente vai falando. Você tem alguma dúvida agora, ou você quer que vá continuando? Hein? Quem falou mais ou menos aí? Eu. A Dana. O que você não entendeu, Dana? Mais ou menos as moléculas. Tá, a gente vai falar. Tem uma teoria que explica direitinho, e a gente vai falando. Aí, conforme você vai tendo dúvida, você vai perguntando onde você tá tendo, tá bom? Uhum. Um resuminho do vídeo é isso, que antes a Terra era extremamente quente, o Sol incidia diretamente nela, então ela era muito, muito quente. Era quente também por conta das erupções, dos vulcões, por conta desses meteorólogos e por conta do Sol também. E aí, essa água que chovia já evaporava, porque ela não conseguia nem virar líquido, né, de tão quente que era o ambiente, e nesse processo de evaporação e precipitação, a planeta Terra foi se esfriando um pouquinho mais para poder gerar os oceanos. Mas, ainda assim, era muito, muito quente. Oi. Ó, professora. Oi. Como que chovia aqui se antes era muito quente? Como assim? Como tinha água aqui se antes era muito quente? Tinha água, só que ela tava em formato de vapor. Por quê? Porque tinha as nuvens. As nuvens, é água em formato de vapor, né? É água gasosa. Então, a gente tinha, só que quando ele chovia, nem dava tempo de virar líquido, porque a água chovia líquido, só que ela já evaporava antes mesmo de cair na superfície, porque o ar era muito quente, entendeu? E daí a gente começou a ter, depois dessa precipitação, apuração, que daí a Terra começou a dar uma esfriada maior, que daí começou a conseguir fazer com que essa água virasse líquido e formasse os oceanos. Então, aqui, ó, é o que a gente falou sobre a criação das moléculas. Aqui a gente tá só dando um tapinha por cima dessa matéria, que a gente vai ver direitinho as teorias. E aí vocês vão entender certinho como vai assentando a matéria na cabeça de vocês, tá bom? Então, aqui, ó, chovia, muitos raios, muitas descargas elétricas. E nessas descargas elétricas, essas moléculas que existiam, esses gases, né, o metano, o hidrogênio que tinha na atmosfera, foram se acumulando nesse mar como se fosse uma sopa de letrinhas que foi se combinando e foi criando daí essas moléculas simples, que são os aminoácidos, que são moléculas bem simples. E daí esses aminoácidos se combinando, foram formando as proteínas, essas proteínas se combinando, foram formando os seus conservados, e esses conservados se combinando e criando material genético, que também tava solto nesse espaço, nessa água, nesse mar, foi se combinando pra criar o primeiro ser vivo, que é o probionte. Tá bom? Probionte? Isso. O que é o ser vivo da Terra? Probionte? Probionte, o primeiro ser vivo da Terra. A gente vai fazer tudo isso ainda, essa é só uma introduçãozinha. Ok, tudo isso a gente vai ver no livro, né? Isso, e a gente vai ver aqui na aula também, a gente também vai conversar, além de vocês verem no livro, a gente vai ver aqui na aula também, tá? Bom, então a gente tem as teorias sobre como surgiu a vida na Terra, então a gente tem várias teorias. Lá no vídeo ela falou sobre uma, né? Sobre a panspermia. A gente vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre o criacionismo, a gente vai falar também sobre essas duas teorias que são mais aceitas pelos cientistas, que são a biogênese e a biogênese. Então vamos ver um pouquinho aqui o que significa essa teoria. A biogênese é uma teoria que ela fala que a vida surgiu por geração espontânea. Vocês já ouviram falar alguma coisa dessas teorias? Não, não, não. Então, ela fala que surgiu de uma, que a vida surge de coisas que não tem vida. Então, por exemplo, eles falavam que quando você deixava uma camiseta suja, você pega a camiseta suja e deixa ela no porão por um mês, essa camiseta suja vai gerar vida. Isso não é aceita na história do universo. Essa foi aceita por mais de mil anos. Professora, várias coisas minhas. Ixi, eu não tô entendendo ninguém. Falamos de cada vez. Se isso realmente fosse verdade, ia ter várias coisas minhas com vida. Então, é que eles observavam, eles observavam que se eles realmente deixassem uma camiseta suja num porão escuro lá por um mês, realmente surgiam ratos. Eles viam ratos ali. Então, eles achavam que a vida, aqueles ratos, surgiu da camiseta suja. Ah! E diz que é a biogênese, é sem vida, né? Esse A antes do biogênese quer dizer que é sem vida. E gênese quer dizer origem. Então, a origem da vida foi de um ser não vivo. Essa é a teoria. Ela foi aceita por muito tempo, entre os estudiosos, porque era a única teoria que eles tinham. E eles estavam tentando, muitos estudiosos tentavam provar essa teoria e muitos estudiosos tentavam mostrar que não era verdadeira essa teoria. Era um certo. Um desses estudiosos era esse Francesco Reddy. Olha isso, em 1668, há muito tempo atrás. Vocês já ouviram falar dessa teoria? Não. Eu não tenho. É uma teoria de a biogênese também, que fala que a vida surgiu de outros seres não vivos, né? De uma matéria não viva. Ele fez um experimento. Ele pegou essa carne, ele pegou uma carne e colocou num pote. E vocês estão vendo aqui a minha imagem? Sim. Então, ele pegou e ele deixou essa carne lá um tempo. O que ele observou? Ele observou que a carne dava origem a moscas. Por quê? Porque ele deixava a carne aberta lá e vinha moscas. Então, o que se pensou? Pensou que a carne geraria moscas. Aí, o que ele fez? Ele pegou e tampou esse frasco. Ele pegou a carne, tampou o frasco, e ele viu que nessa carne não tinha moscas. Estão vendo? Sim. Estão vendo, gente? Sim. Então, aí ele fez esse experimento. Aí, eles falaram assim, bom, então deve ser alguma coisa que está no ar. Então, tem que deixar em contato com o ar para poder gerar vida. E daí, o que eles fizeram? Eles pegaram e colocaram o tipo de uma gase aqui, está vendo? Eles fecharam, mas não era nada igual esse daqui, que fica totalmente vedado, para poder deixar o ar passar. E eles viram que realmente dava moscas, mas a mosca não estava na carne. Ela estava aqui fora. Vocês estão vendo aqui? É tipo um paninho, esse daí? Tipo um paninho, que dava para entrar o ar lá na carne. Então, a carne ficava com contato com o ar. Porque aqui eles falaram, mas se você vedou aqui, então ela não está em contato com o ar. Para ter essa vida, para poder gerar qualquer tipo de vida, a partir de uma matéria não viva, você precisa de contato com o ar. Então, aqui você tirou o contato com o ar. Aqui você deixa o contato com o ar, porque aqui você consegue passar. Se você coloca uma gase, algum tecido, alguma coisa em cima, o ar passa. E eles viram que aqui realmente não teve nenhum bicho. As moças se pararam... Eita, gravou. Vocês estão vendo minha tela ainda, gente? Sim, eu estou. Sim. A gente tinha um vídeozinho para mostrar para vocês aqui sobre esse experimento. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.